É difícil dizer, pode nós ter razão Nosso caso de amor não pode se acabar Foram sempre os momentos, em atração de segundos Nos deixando levar por esse ódio que no mundo E destrói qualquer relação Transformando em cinza, o fogo a dente de toda paixão Com sentimento de posse, surge a desconfiança Induzir na separação Você que é pra ti, não foi radical Eu também lutei para combater o mal A paz em que nasceu Ser feliz é fundamental